E salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paulo Neto, Game PNG, falando... Galera, saiu a versão do ETS... Não, do ETS não. Lá, 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 lá. Saiu a versão do ETS, não. Saiu o Mapa A para a versão do ETS 1.45. É isso mesmo, galera. Saiu, aí, está atualizado oficialmente aí para toda a comunidade do ETS 2, o grande mapa, o maior mapa brasileiro de todos os tempos da América Latina, do Brasil e do Sul e de todos os mundos. É isso aí, galera. Mapa EA 1.45 já está disponível e vai estar aí na descrição para vocês baixarem, tá? Vai ser direto lá do canal do Tio Restanho lá, tá bom? Para vocês estarem baixando aí o PNG. Não ia ficar de fora para anunciar para vocês que o mapa está liberadaço, tá bom? Estou aqui com a escândiazinha só para a gente estar iniciando esse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a sequência no meu gerenciador de mods, tá? Vou mostrar para vocês como é fácil. Você que já tem um perfil, tá? Por exemplo, você já tem esse perfil com o mapa A da versão 1.44, é só você entrar aqui, nós do gerenciamento de mods, né? Vamos entrar aqui, ó, e ele vai mostrar para vocês aqui. Se não estiver já do, como é que, por exemplo, se ele não estiver passado já automático para esse lado aqui, você tira o que está aqui, dá 1.44, né? Você tira tudo e você vai selecionando de acordo com os números, tá? Você está vendo que cada um tem um número aqui, ó. Número 1, número 2, tá? E número 3, tá? Então, você dá dois cliques no número 1, ele vai para cá. Dá dois cliques no número 2, ele vai para cá. Dá dois cliques no número 3, ele também vai para cá. Então, a ordem do mapa A é essa aqui, ó, de baixo para cima. 1, 2, 3, que no nome vai ficar base 2, base 1 e mapa A, tá bom? Essa é a sequência do mapa. E aqui para cima, você vai colocar o restante dos seus mods. Porém, se você está fazendo o perfil pela primeira vez, coloque apenas o mapa A 1, 2 e 3 e faça o seu perfil. Quando você entrar no seu perfil e fizer sua primeira entrega, aí sim você vai adicionando seus mapas aos poucos, para você não crachar seu jogo, porque assim, o mapa está rodando perfeitamente, tá? Então, se caso crache seu jogo, depois que você colocou algum mod, pode ter certeza que pode ser algum mod que você colocou, tá? Porque o jogo sozinho, o mapa sozinho, está rodando lindo e fluido no ETS 2, tá? Beleza, galera? Então, é isso aqui a sequência. 1, 2 e 3. É só fazer isso aqui e ser feliz. E se você já tem o perfil, é só apenas trocar, tá? Tira um do 44 e acrescenta o da mesma forma ao 45. Beleza? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês agora aproveitem o mapa A 1, 45 e vamos rodar, vamos ser feliz e vai ter comboios no mapa A, tá? Fica ligadinho aí no canal e você é meu convidado para a gente estar rodando junto nesse Brasilzão. Beleza? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, é nóis, falou e fui!